fazer a cirurgia. Se ela chegar com 12 anos, se ele é um menino e de repente tem alguma dificuldade nisso, ele pode trocar o sexo. E se os pais não aceitarem, ele pode depois chegar na defensoria pública e mesmo que os pais não aceitem, ele pode fazer isso. É o Brasil, irmãos, que cada vez mais vive um processo de secularização, de mundanização, de relativismo, nós somos a resposta profética para isso. E nós precisamos estar atentos, ligados, vigilantes, cuidadosos, porque o inimigo de nossas almas, ele não para de trabalhar. Ele tem usado todas as ferramentas possíveis. O teatro nos mostra, você conhece alguém. No dia de hoje, quase 40 milhões de pessoas nesse país estão adoecidas por causa das drogas, por causa do álcool, por causa do cigarro, da maconha, da cocaína e do crack. 40 milhões, irmãos. Não que todos estejam usando a droga, mas quando um da família usa, a família toda está doente. Nós temos amigos e algumas pessoas até talvez da nossa família que estejam vivendo e sendo isso, mas graças a Deus a nossa igreja está atenta e respondendo ao chamado de Deus para usar tudo aquilo que for preciso para salvarmos alguns. Queria convidar agora o pastor Marcos, que vai nos trazer a mensagem do Senhor nessa manhã. Não é isso? E ele é um jovem pastor e Deus tem feito uma obra na vida dele. Queria convidar aqui a Valéria. Não é isso? Eles têm muito tempo de casado. Nossa, eu não sei se foi daquele jeito ali, esbarrou, né, caiu a agenda. Esbarrou no projeto. É, esbarrou no projeto. Quanto tempo de casado? Três meses. Então vocês precisam orar por eles. E vocês dois estão iniciando uma história linda. Não se esqueça que Deus criou primeiro o casamento, depois a igreja. Todos os nossos projetos são bons, mas o casamento é algo que nos dá, uma vez que casamos, a autoridade, condições de estarmos no ministério e sermos referencial, sermos pessoas que cuidam da família e a nossa oração é que Deus sustente vocês dois como líderes desse grupo, mas ao mesmo tempo se cuidem, não é isso? Para que nós continuemos firmes nesse propósito e da próxima vez que vocês vierem aqui, em vez de vir a bonequinha, venha um filho mesmo, tá bom? E nós vamos orar por esse casal, que é um casal missionário, é um casal pastoral. E eles vão, né, ele vai trazer a palavra nesse momento. Senhor, obrigado pelo tempo que aqui estamos. Obrigado mais uma vez pelo projeto Vida, que nesses 17 anos, ó Deus, tem levado o evangelho a tantos lugares. E também, ó Deus, tem despertado vocações. Obrigado por esses jovens que aqui estão. E peço a Ti, Senhor Deus, que se tem alguém aqui, independente da idade, que tem um chamado e que quer servir ao Senhor, que seja por um tempo específico, possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito e possa fazer de Curitiba uma base de trabalho, porque eles têm toda a estrutura lá para realizar muitas coisas boas. Ó Deus, abençoe o pastor Marcos. Faz dele um instrumento nas Tuas mãos para proclamar a Tua Palavra e que o Teu Santo Espírito possa aquecer os nossos corações e sairmos dessa manhã com a certeza de que o Senhor nos ama profundamente e eternamente e a certeza da nossa missão aqui na Terra. Por Jesus nós oramos. Amém. Então vamos lá, queridos. Foi realmente um esbarrão que houve no nosso casamento, viu? Um esbarrão de Jesus. Deus me trouxe aqui do Rio de Janeiro e trouxe ela lá do Paraná. E nos conhecemos em Curitiba, lá no Projeto Vida. E assim Deus fez. Curitiba casa também, viu? Solteza aí, brincadeira. Mas, graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor, aquilo que Ele tem falado aos nossos corações, aquilo que Ele tem ministrado em nossos corações. Eu, orando por vocês, orando pela igreja, pedi algo de Deus para ministrar o teu coração nessa manhã, para que Deus tocasse o teu coração, para que Deus ministrasse o teu coração, para que realmente nós saiamos por essa porta tocados, movidos, com amor a mais, pelas missões, por missões, por nos envolver de alguma forma em missões. E uma palavra que eu queria compartilhar com vocês é que é um grande exemplo de um missionário para mim. Lógico, vários exemplos são, mas o apóstolo Paulo, para mim, ele é um grande exemplo. Na carta que ele escreve a Colosso, a carta de Colossenses, você puder abrir comigo no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, ele compartilha conosco algumas coisas interessantes para a nossa caminhada. Ele compartilha algumas coisas. Ele está dizendo a igreja de Colosso, mas eu acho que isso seria uma realidade nossa hoje, no nosso Brasil, uma realidade nossa hoje dentro do Evangelho. Então, eu queria extrair algumas coisas dentro desse texto conosco, para que realmente Deus explane mais, ainda mais, o nosso entendimento, algo que Deus quer falar ao nosso coração. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela sempre nos motiva, ela sempre nos move, ela sempre nos leva a caminhar, a andar para frente. Nunca para trás. Na verdade, Jesus sempre faz nos andar para frente. E a palavra de Deus diz assim, Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus. a saber Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem. E como está firme a vossa fé em Cristo. Aqui acontece uma situação difícil em Colosso. Interessante é que Paulo, quando ele fala sobre essa grande luta, que na minha tradução ela fala grande luta, ela traduzida do grego, ela tem como objetivo agonã. Ou seja, é algo que é um esforço a mais. A grande luta não é só a luta que nós enfrentamos. Ou seja, Paulo está querendo esclarecer ali que ele fazia um esforço a mais ainda do que o normal. Ele ia além um pouco mais para lutar pela igreja de Jesus. Então ele usa esse agonã, que é aquela coisa que é mais profunda, é mais sensível no coração de Paulo, para que ele vá mais a distante, para que ele lute por ali. Então é interessante que a situação era difícil em Colosso. O gnosticismo crescia muito, muito, muito. E o gnosticismo, para quem conhece, é a crença na sua intelectualidade. Eles acreditavam que a intelectualidade deles era suficiente para levar eles a qualquer lugar, a conquistar o que eles quisessem. Então esse é o gnosticismo. Então eles cresciam muito. O gnosticismo estava crescendo muito, muito naquele lugar. E Paulo, com o amor que ele tinha à obra, com essa grande luta que ele tinha, o esforço que ele dedicava a mais pela obra, ele escreve essa carta para ajudar o povo ali. O interessante é que eu queria extrair desse texto três coisas interessantes para que nós nos envolvamos em missões. São três coisas importantes, querido, que nós precisamos entender, que nós precisamos nos envolver com missões. Porque a missão, ela não é só de um missionário que vai lá para a Índia, ou lá para a China, ou lá para não sei aonde. Esse não é só ele que é o missionário. Missões é todo aquele que entende que Deus tem uma missão para a vida dele. Então todos nós somos um missionário. Você trabalha, você pode ser um missionário no seu trabalho. Você estuda, você pode ser um missionário dentro do seu estudo. Você é aposentado, faz caminhada na rua, você pode ser um seminário, você pode ser um missionário fazendo caminhada na rua. Então isso depende do quê? Do que está dentro de nós. Daquilo que está em nosso coração. Porque nós podemos ser missionários na nossa casa. E o maior objetivo que seja, como o pastor disse aqui, é que seja em casa, que eu seja o meu missionário, que eu seja missionário primeiro dentro de casa. Se eu não der exemplo para dentro de casa, como é que eu vou dar exemplo para as pessoas lá fora? Então não tem como. A minha luta, a minha procura, é que eu seja um missionário dentro de casa. Porque eu sendo missionário, eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Lógico que não é da mesma intensidade, né? Quem diria eu? Mas procuro manter isso em meu coração. Então o interessante é que Paulo nos ensina isso. Ele nos ensina como ele estava lidando com alguma situação difícil. e ele nos ensina como nós podemos nos envolver de alguma forma. E a primeira forma que eu entendo que nós podemos nos envolver, queridos, é dando algo mais. Mas Marcos, dando algo mais de dinheiro? Não. Talvez possa ser, mas não é esse o maior objetivo. Meu maior objetivo é que você entenda que você pode dar algo mais. Eu entendo que eu posso dar algo mais. É grande, eu dei algo mais lá naquele, no terreno. A minha mão está lá no terreno. Se alguém for alcançado, for transformado naquele lugar, eu faço parte disso. Estou feliz por isso. Estou com a mão aqui toda estourada. Se alguém pode ver? Toda estourada aqui, porque eu peguei lá na enxada, peguei no carrinho, botei as meninas para trabalhar também. Por quê? Porque a gente quer fazer parte. A gente pode dar algo mais. Eu posso dar algo mais. Isso vai de dentro de mim. Então o apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Eu dou algo mais para vocês. Eu dedico ainda mais para vocês. Para quem? Para ele? Não. Para outras pessoas. Então Deus nos chamou o quê? A nos dedicarmos a algo mais para outras pessoas. É interessante que Deus tem me levado a algumas coisas, até compartilhei com o pessoal. Deus tem me dado uma paciência muito grande a estar ouvindo. Todo lugar que eu vou, eu ouço alguém. E às vezes eu não falo nada. Eu só ouço e a pessoa às vezes sai abençoada por ouvir. E o interessante é que hoje a gente está tão preocupado e tão ocupado em falar, 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 que às vezes a gente não ouve e gera uma oportunidade para a gente falar. Porque quando você fala, você acaba quebrando a oportunidade. E quando Deus tem me dado essa experiência, que eu tenho ouvido muitas pessoas. E no ouvir, elas sempre perguntam o que você acha disso. É a hora que eu tenho para evangelizar. É interessante que eu estava na minha lua de mel, lá em Fortaleza, na praia, e eu falei, agora, né, são cinco dias que eu não quero saber de nada. De nada, eu não quero saber de nada. Eu quero praia, bug, eu quero passear com tudo, eu quero conhecer tudo. Mas aí na beira da praia, parei para comer. Quando eu paro para comer, vem um vendedorzinho ambulante vendendo tatuagem. E ele falou assim, eu não quero nem pedir para você comprar uma tatuagem. De rena. E ele falou assim, eu preciso só de nove reais para me almoçar. porque como o senhor pode ver, aqui não tem ninguém na praia, está muito vazio, então, eu não tinha condições, eu não tenho condições. Eu falei, peraí, você não precisa desse de meu dinheiro. Na mesma hora, aí eu falei, pô Deus, eu não queria fazer isso agora, né? Logo na hora do meu almoço, a gente estava pronto para almoçar, chegou aquela posta de peixe maravilhosa, gigante, linda, aquele peixão bonito. E eu falei, agora é minha hora de comer. Mas não era a hora de comer. Era a hora que Deus queria, talvez, me usar para aquele homem. E aí, o que aconteceu? Minha esposa está aqui. Eu falei, moço, só um minutinho. Querido, você não precisa de dinheiro. Você precisa de algo além do dinheiro. Algo que pode preencher o teu coração. O dinheiro não vai preencher, porque o dinheiro vai e vem. E às vezes a gente fica com a cabeça no dinheiro, e às vezes a cabeça está voando por aí, no dinheiro, para onde está. Agora, você precisa de alguma coisa que vai preencher o teu coração, que vai fazer você ser muito diferente. Você precisa de Jesus, cara. Ele vai alimentar a tua fome. Você está com fome na tua carne, mas o teu espírito também está com fome. O que você tem alimentado no teu espírito? E aquele homem começou a chorar. Começou a chorar, 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 e ele começou a abrir o coração dele para mim. Eu sou um drogado, eu não faço nada, eu não presto, e eu estou vendendo aqui porque eu quero alguma coisa. E ele começou a chorar desesperado, desesperado, chorando, 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 chorando. Ele falou, cara, eu já tive algumas casas de recuperação, mas essa palavra que você falou para o meu coração, é disso que eu preciso. Daí eu fui, falei assim, agora eu vou te dar o dinheiro, porque eu sei que você precisa alimentar a tua carne. Vem cá. Aí eu fui, tirei o dinheiro, dei para ele o dinheiro do almoço dele, que ele tinha pedido, e aí fui lá, conversei com ele, tive um momento com ele, daí fui lá, falei para ele assim, cara, me dá um abraço aqui, eu quero te abraçar, me dá um abraço. Daí ele veio, me abraçou, começou a chorar, 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 tirou o óculos assim, que ele não aguentava. Ele falou, olha só, cara, ninguém está preocupado comigo. Ninguém está preocupado comigo, ninguém quer saber se eu estou bem ou não. E aí ele pegou as coisas dele, escreveu no chão assim, cara, o que eu preciso é isso aqui, fé. Falei, cara, que Deus te abençoe, que você corra atrás disso, para que você consiga, porque Deus está esperando por você. Ele te ama, Ele tem um amor muito grande por você. Querido, se ele se converteu, se ele saiu das drogas, se ele, eu não sei. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, mas a minha parte, eu faço. Quem faz o resto, é o Espírito Santo de Deus. Não é que eu fico jogando, 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 não. Às vezes é uma oportunidade, que alguém já tinha falado para ele de Jesus, e ele talvez não tinha dado tanto ouvido, e é a oportunidade de ele ir lá. Então eu me esforcei a mais. Pô, minha hora de almoço, um peixão bonito, na beira da praia, água vindo, e eu lá, maravilhoso, falei, agora que eu vou comer esse peixe. Mas não era a hora. Eu precisava dar um algo mais para quem? Para Deus, porque Ele quem tem me dado tudo. Foi Ele quem me deu a minha lua de mel, foi Ele quem me deu tudo. Ele quem me deu tudo, Ele que abriu a porta para tudo. Ele quem fez. Então eu preciso esforçar-me um pouco mais. Eu preciso dedicar um pouco mais a ouvir as pessoas, a dedicar um pouco mais para amar as pessoas. Então, o apóstolo Paulo nos ensina isso. E quando nós nos esforçamos, queridos, quando nós vamos ao lugar a mais do que a gente pode, eu sempre ouvi isso na minha vida, eu transmito isso para o pessoal, até eles estavam já começando a falar sobre isso, mas é interessante, porque quando a gente chega no nosso limite, que a gente acha que está no nosso limite, nós temos ainda 15% a mais e nós podemos dar. Repare só isso, quando você está correndo, você fala assim, eu estou correndo, estou cansado, estou cansado, ai, estou exausto, mas fala assim, eu vou chegar até em casa. Quando você dá o objetivo de chegar até em casa, você diminui, você vai quase andando, mas você vai chegar em casa, porque você ainda tem alguma coisa guardada dentro de você. Então, para nós nos envolvermos um pouco mais com missões, nós precisamos dedicar um esforço a mais em nós, dedicar um esforço a mais no nosso coração, nós precisamos fazer assim, o apóstolo Paulo nos ensina isso, vai um pouco mais, dedica-se um pouco mais a isso, e quando nós nos esforçamos, quando nós fazemos isso, querido, pode ver que você vai andar animado, pode perceber, e o segundo ponto que eu entendo aqui, é que ele fala sobre isso, olha só, esforço-me a fim de que o coração deles sejam animados, ou seja, quando nós nos esforçamos, nós andamos animados, e animamos a outros, ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Anime alguém do teu lado, não, não, não deixa que alguém do teu lado desanime, anime alguém, faça alguma coisa a mais, e anime alguém do teu lado, então, quando nós estamos caminhando nessa ideia, quando nós nos esforçamos um pouco mais, quando nós dedicamos um pouco mais, quando nós vamos um pouquinho mais, nós começamos a pegar um ânimo, quando a gente começa a viver as primeiras experiências, a gente, cara, que bacana, quanto tempo que eu estava esperando por isso, cara, que experiência maravilhosa, eu quero ir um pouco mais, e aí você começa a animar quem está do teu lado, você começa a andar animado, por quê? Porque Jesus nos anima a cada dia, é Ele quem tem nos dado o ânimo, então nós precisamos o quê? Nos animar com a obra missionária, qual é o ânimo? Vamos pregar o Evangelho, vamos investir o nosso tempo no Evangelho, por quê? Porque Deus está chamando a sua igreja para fazer isso, o pastor falou uma coisa interessante, só a igreja pode fazer missões, como é que o senhor falou, como é que a frase o senhor usa? Só a igreja tem autoridade de fazer missões, interessante, porque a igreja não é esse tempo, ela não pode fazer missões, a igreja sou eu, é você, nós que formamos a igreja, então quem pode fazer missões, somos nós, com ânimo, então nós precisamos nos animar com a obra missionária, ter um ânimo a mais, Paulo estava dizendo, eu quero animar eles, para que eles não desfaleçam, eu quero animar o povo que está lá em Colosso, para eles não desfalecerem, para eles não serem levados ao outro lado, ou talvez por tanta dificuldade, eu quero animá-los, eu quero animá-los, e às vezes com esse ânimo, nós precisamos, com o ânimo que a gente recebe de Deus, lógico, isso é óbvio que vai gerar algumas coisas boas para a gente, talvez não seja esse o nosso objetivo, eu não faço missões para mim, eu faço missões para Deus, eu faço missões para Jesus, uma das coisas que eu comento com o pessoal, eu comento uma coisa muito interessante, talvez pode ser um pouco, meio estranho para você, mas, a minha vida ela não é minha, o meu ministério ele não é meu, a minha esposa ela não é minha, ela é de Deus, o meu ministério é de Deus, então o que eu quero fazer? eu quero cuidar da melhor forma, para que um dia nós estejamos juntos no céu, e eu quero cuidar da melhor forma, para aquilo que Deus me deu, então o que acontece? às vezes nós prendemos as coisas aqui terrenas, e esquecemos de que um dia nós vamos encontrar com Deus, essas coisas vão acabar, isso vai passar, nós somos só mordomos, nós só cuidamos daquilo que é de Deus, então o que nós precisamos fazer? cuidar da obra de Deus, como nós cuidamos? dedicando nosso tempo com ânimo, com vontade, e aí o que acontece? quando nós fazemos isso, e aí nós precisamos acionar dentro de nós o que? a dedicação, porque se nós fazermos as coisas somente por fazer, ah, eu tenho ânimo, eu tenho tanto ânimo de pregar aqui na frente, que eu estou animado de pregar, que ânimo é esse? não é verdade? se eu falar assim, ah, estou tão animado, pastor, para pregar aqui, que benção, não, eu estou animado, por quê? porque eu me dedico a isso, eu me dedico a fazer isso, então, quando nós nos dedicamos a obra missionária, quando nós colocamos uma força a mais nessa obra, queridos, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida também, não é só a vida das pessoas, a gente não vive somente em prol das pessoas, Deus assim o retribui, Deus nos retribui, isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, porque Ele nos dá de volta, recompensas que dinheiro nenhum vai pagar, esses dias eu, lá aqui na fazenda, acho que foi quinta-feira, eu recebi uma mensagem de um amigo que eu preguei na igreja, o projeto estava lá, a gente passou numa igreja, e no domingo à noite, uma família, um cara se reconciliou, reconciliou não, aceitou Jesus, entregou a sua vida para Jesus, e a partir daquele momento, ele trouxe a família dele, a casa dele, e sabe o que estava acontecendo? eu não sabia, eu não sabia, era assim, uma plateia assim, e eu não sabia o que estava por trás disso, eu recebi uma mensagem dizendo assim, a família dele hoje caminha com Jesus, a partir daquele domingo que vocês tiveram na igreja, meu, que bacana, eu não vejo as vezes os frutos, eu não vejo as vezes, mas interessante que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele gera nós ânimo, porque isso é um ânimo para mim, cara, se alguém está sendo alcançado, se Deus está transformando alguma vida, eu vou continuar, eu vou me dedicar ainda mais, por quê? Porque Deus tem alcançado outras pessoas, o interessante é que na Índia, hoje, eu tenho um projeto lá ainda, com futebol, hoje eu sustento um pastor lá no campo, que ele dá seguimento ao projeto, e muitas vezes ele fala algumas coisas, ele comenta sobre alguns jogadores, na época que eu estava lá, e ele pergunta, alguns jogadores perguntam, outros estão caminhando na igreja, porque é um país diferente, totalmente diferente do nosso, mas o interessante é que eu ainda vejo frutos daquilo de lá, eu tive um menino, e quando eu cheguei no Brasil, eu estava com o número do Brasil já, eu já estava todo aqui no Brasil, ele me ligou com o telefone indiano, eu falei, mais de 91, eu falei, pô, isso é prefixo indiano, cara, o que você está me ligando aqui, daí eu atendi, comecei a conversar com ele, e comecei a falar, e aí cara, como é que você está, quanto tempo, como está a sua família, como está a sua casa, eu estou bem, agora eu estou bem, ele me chamava para jogar cricket todo dia, e eu não gosto de cricket, eu sou jogador de futebol, eu gosto de futebol, eu fui para o futebol, mas eu precisei o quê? Me esforçar, pela vida dele, eu só me esforcei por causa dele, e hoje, graças a Deus, alguns frutos vêm, eu não me preocupo com o fruto, eu me preocupo em fazer a vontade de Deus, eu me preocupo em fazer, em ir, em pregar, em falar do amor de Deus para as pessoas, por quê? Porque vai vir um dia, queridos, esse dia a gente não pode esconder, esse dia a gente não pode deixar para lá, achar que isso não vai existir no nosso meio, mas vai chegar um dia que a igreja vai ser perseguida, vai chegar um dia em que nós não vamos poder, não vamos poder mais ter a liberdade, na Índia não tinha tanta liberdade, eu fui dar aula em um seminário lá, e estava morando nesse seminário, só que todo domingo a gente ia para a igreja, debaixo de um hotel, que era de um punjabe, que era aqueles caras que usam turbante assim, então eles acreditam em gurus, gurus são mestres, pessoas que são muito intelectuais e tal, e eles acreditam até que Jesus foi um guru, então eles abriam a porta para a gente lá, para a gente ir lá cultuar o Senhor, pregar a palavra, e não tinha problema, eles alugavam para a gente o hall do hotel, e a gente ficava fazendo aquele culto ali, e num belo dia eu fui, só que quando eu fui, o que aconteceu? um cara chegou para mim e falou assim, pastor, você não pode ir com uma Bíblia dessa, não pode andar na rua com uma Bíblia dessa, deixa que eu levo para o senhor, um aluno falou para mim, eu falei, não, eu quero andar, eu quero andar com a minha Bíblia, e ele falou, não, aqui não pode, eu falei, então está bom, beleza, brasileiro, eu falei, brasileiro que nós somos, já pá, pensei num jeitinho brasileiro, o que eu fiz? Fui na Sociedade Bíblica da Índia, eu falei, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia em inglês, assim, 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 você tem ela? Eu tenho, mas eu quero o mais disfarçado possível que você tiver, tipo uma agenda, se você tiver, para mim é o suficiente, e aí eu peguei uma Bíblia pequenininha, hoje eu não trouxe comigo, mas uma Bíblia bem pequenininha assim, em inglês, e ela parecia uma agenda, eu andava meio que debaixo do braço, só para fingir que era uma agenda, até fingir que era alguma coisa, brincadeira, mas botava debaixo do braço para passar desapercebido, e ele falou a mesma coisa, pastor, mas você está indo com essa Bíblia no culto? Não pode, então queridos, a realidade, ela existe, eu fui confrontado pelo Evangelho várias vezes, nunca fui ameaçado, mas fui confrontado pelo Evangelho, então as coisas estão caminhando, para a volta de Cristo, e nós precisamos dedicar esse esforço a mais, nós precisamos dedicar um pouquinho mais, da nossa força, para que outras vidas sejam alcançadas, nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina, para nós dedicarmos um pouquinho mais, nós nos esforçarmos um pouquinho mais, porque vai chegar esse dia, e eu quero apresentar para você um teatro, e esse teatro, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre a igreja perseguida, como é a igreja perseguida hoje, então eu quero convidar você, a você observar esse teatro, a realidade desse teatro, do que realmente nós vivemos hoje em dia, e eu creio que Deus vai falar o teu coração nessa manhã, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida nessa manhã, eu creio que Deus vai te motivar ainda mais, para você conquistar coisas maiores, em missões, fazendo a vontade de Deus, amém? então assista conosco agora, o teatro, a igreja perseguida. A igreja perseguida. Ouvir o seu chamado, atendei para suas palavras, e agora estou aqui para servir, estou disposto a mudar, estou disposto a alcançar, minha promessa, usa-me, pois fui chamado para marcar minha geração, fui chamado para transformar minha nação, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, como eu vou falar isso para os meus pais? pai, mãe, eu tenho algo muito sério para falar para vocês, sim filha, pega sua cadeira, senta aqui pertinho da gente, então, é algo muito sério, e vocês me ensinaram desde pequena, a obedecer a voz de Deus, e o chamado dele, pai, mãe, ele me chamou, como assim minha filha, ele te chamou para onde? pai, ele me chamou para as nações, e se ele me chamou, pai, lá eu vou, mas minha filha, e seu trabalho, seu estudo, investimento que a gente fez em você, minha filha, como vai ficar tudo isso? olha pai, mãe, lá eu vou poder estudar, eu vou poder fazer cursos, eu vou pregar a palavra dele, e olha, eu tenho um versículo, que está em Mateus 19,29, e todos os que tiverem deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais, e herdarão a vida eterna, sim filha, eu sei, que fomos nós mesmos, que ensinamos a você isso, e a gente crê o que está escrito na Bíblia, mas, e o seu sustento, quem vai te sustentar, nós não temos condições para isso, filha, mãe, Deus que me chamou, Ele vai me sustentar, eu creio, olha minha filha, você sabe que a gente ama muito você, você é a nossa princesinha, me dói muito falar isso, mas como você mesmo disse, a gente te ensinou o chamado de Deus, a ouvir o chamado de Deus, a seguir o caminho dele, e se Ele tem te chamado, a gente te abençoa, sim querida, nós te abençoamos, queremos orar com você, Pois fui chamado para marcar minha geração, fui chamado para transformar minha nação, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, onde me mandarei, porque me perdi, estarei, deixo tudo pra trazer, missionária Fernanda, tudo bem? Tudo. Fez boa a viagem? Sim. E o Brasil como está? Está bem. Está bem? A família está bem também? Sim. Está bom? Fernanda, preciso te falar algo muito importante sobre o nosso país, aqui nós não temos a liberdade, como vocês ainda tem lá no Brasil, de falar do amor de Deus, aqui nós somos proibidos a falar do amor de Deus, se eles descobrirem, eles podem nos matar, tá bom? Nós temos que tomar todo o cuidado, e a segunda coisa é que está acontecendo um culto e uma caverna, que tem que ser escondido também, e é muito legal, o pessoal está te esperando, vamos lá? Olá, pessoal. Tudo bem? Essa é a missionária Fernanda, lá do Brasil. Fernanda, nós queremos te entregar algo que é muito importante para nós. Como eu falei aqui, nós somos perseguidos, então nós não temos mais Bíblias, aqui nós tínhamos, eles queimaram, eles pegaram de nós, então não nos restou nada. E a única coisa que nos sobrou foi esta página, e a gente quer deixar ela com você. Só isso? Só esse pedaço? Lá no Brasil nós temos Bíblias inteiras, e aqui sobrou só isso. Vamos cantar? Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Não, não, não... Não! Música 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 Me fale a nada dessa aqui! É isso mesmo que eu estou comendo! Vocês estão fazendo tudo, Cristão? Veja a notícia que é proibido em outro país! Falem outra coisa. Falem! Não todos vão morrer de pizza água Clame o Deus em vocês Digam alguma coisa agora O que é isso aqui? É um pedaço de família Por que Deus pagou o mundo? O que é isso aqui? Queria expulsar, querida Se queria essa mentira Vão morrer por causa de uma verdade que vocês não acreditem Vão morrer por uma coisa que é mentira Fala a minha filha Vocês não vão falar? Pode matar ela Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Você acredita nessa mentira? Olha o que eu faço com ela Põe aqui Põe Pega isso, Deus Como você vai ser Pega ele Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca E vocês, querida O que tem feito com a liberdade que vocês têm? Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês Queria convidar você a ficar de pé Queria convidar você a ficar de pé Nós vamos encerrar o culto agora Desafiado Qual resposta você vai dar pro Senhor? Vamos orar? Deus, muito obrigado Porque nós somos a tua igreja Perseguida Ou ainda não perseguida Mas independente das circunstâncias Os teus eleitos nunca te negarão E levaremos a nossa cruz até recebermos a coroa Obrigado a Deus Por nossos irmãos Espalhados pelo mundo inteiro Por esse Brasil e o mundo inteiro Que no dia de hoje estão te adorando Pessoas que estão sendo salvas Outros que estão sofrendo Por causa do teu nome, Jesus Mas toda tua palavra vai se cumprir A tua palavra nos mostra tudo Nos revela tudo Que bom, Senhor Deus E dá-nos a sabedoria e o discernimento Para fazermos a leitura do nosso tempo A leitura do nosso mundo E darmos respostas proféticas Respostas verdadeiras Diante dos desafios que nós temos Obrigado pelo teu povo aqui Despede-nos em paz Continue abençoando este domingo E que tudo o que venhamos a fazer Possamos fazer Para a honra e glória do teu nome Em nome de Jesus Que é o autor e consumador da nossa fé Nós oramos Amém E amém Querido, dê um abraço no seu irmão A paz do Senhor E bom domingo O que o Senhor Dê um abraço no seu irmão A paz do Senhor A paz do Senhor Elemento Tão como os anos Que é o Padre Que é o Senhor Que é o Senhor Obrigado.